A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O muço rindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor A CIDADE NO BRASIL Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL